Como foi anunciado por nossa reportagem, o Ginásio Municipal de Esportes não está recebendo jogos, partidas oficiais nos últimos dias por conta da grande reforma que está acontecendo aqui nesse local. É um cartão postal de nossa cidade, existe aqui há pelo menos mais de 20 anos no município de Juína e agora passa por essas melhorias, prefeito. O senhor veio em logo verificar tudo isso, né? Sim, eu estou tentando acompanhar, na medida do possível, acompanhar as obras. Nós temos algumas obras de andar bem na cidade e como o futsal é tradicional na nossa cidade, a gente teve que tirar a prática e o campeonato que está tendo agora, passar para a quadra externa, a gente fica sentido também, né? Porque querendo ou não é um movimento aí que as pessoas veem. O ginásio virou um ponto tradicional da cidade, principalmente nesses eventos. E aí eu estou acompanhando aqui para apertar um pouco mais a obra, para ver se a gente não encurta o tempo de reforma, para que a gente volte à prática aqui. Infelizmente, nós não vamos conseguir trazer, a gente queria ainda continuar mais uns dias aqui, mas não dá, senão a gente acaba perdendo o cronograma. E aí você tem a empresa que tem um contrato, você dá a ordem de serviço e ela tem esse cronograma para ser cumprido. Passivo de ser autuado. A gente entende alguns detalhes, mas enfim, peço um pouco de paciência a todos os esportistas que gostam de estar presentes no ginásio. É uma reforma, uma pintura, nós vamos estar mexendo no banheiro, aqui na quadra, enfim, dando uma reforma geral para até melhorar o ambiente, uma quadra que já tem um certo tempo aí de construção e precisa dessa revitalização aí para que dure mais um bom tempo. Prefeito, nós percebemos aqui o piso um pouco danificado. Vai mexer também nele? Como é que vai ser? Olha, a parte do piso é aquela história, a gente tem que fazer um piso com qualidade e que dê condição para os atletas jogarem. Então a ideia era fazer uma recuperação nesse piso, com a pintura, recuperar os pontos que estavam estragados, mas nós estamos chegando à conclusão que isso não vai ser o suficiente e aí nós estamos buscando orçamento, buscando um recurso extra para que a gente daí faça uma mudança geral no piso. Isso depende aí de a gente fazer orçamento agora, buscar outros meios de contratação. Então uma manutenção está dentro desse contrato. Caso a gente optar por fazer a mudança inteira do piso, a gente vai pedir para essa empresa não fazer essa manutenção e na sequência a gente faz uma alteração no piso. Hoje tem alguns mecanismos de colocação de piso muito rápido, é um modelo de piso que está sendo usado aí em vários ginásios, várias quadras dentro do país, que é autorizado até para dentro de algumas confederações, enfim. A gente vai buscar essas alternativas para que a gente consiga fazer um algo que seja bom e também que a gente não exagere nas despesas. Em relação aos banheiros, vai mexer também? Como é que vai ser? Sim, nós temos que mexer nos banheiros. A ideia é fazer aquela... é uma reforma. Então trocar as pias, os vasos, aí nós temos alguma coisa relacionada aos azulejos, tem setores que vai ter que trocar todo ele, alguns banheiros, outros você só dá uma reformada, enfim. Mas a ideia é a gente fazer uma repaginada geral para que fique um ambiente bacana para a comunidade, a população jurídica se vir, quando vir ao estádio, ter um ambiente legal. Tudo isso gera gasto, como o senhor disse, né? Já tem um valor estipulado, quanto vai ser gasto aqui? Na verdade a gente está ainda... como é uma reforma, a gente tem ainda alguns pontos a fechar. Então, por exemplo, nós temos algumas... na escadaria que leva ao vestiário, atrás, nós temos uma parede ali que era só para fazer uma pintura. E agora que a gente começa a limpar ela e abrir, o que acontece? Se identificou que atrás dela, pela condição que foi feito o ginásio, é terra. Essa umidade está vindo toda para dentro desses vestiários e do banheiro. Então já é algo que nós vamos ter que... a empresa que está reformando apresenta uma alternativa que provavelmente vai ter que ser azulejo ou uma pintura diferente, que está fora da planilha. Então a gente vai trabalhando e cuidando para que faça um bom uso do dinheiro público.